A Vila de Pampilhosa da Serra A Vila de Pampilhosa da Serra recebeu nos dias 15, 16 e 17 de março a Taça de Portugal Down e Elevada Forne 2013. Uma prova organizada pelo Município de Pampilhosa da Serra e pelo Bike Clube de Coimbra, em parceria com o Vila Pampilhosa Hotel, os Bombeiros Voluntários Locais e o Clube de BTT, os Cremalheiras Empenados. Nesta etapa da Taça de Portugal Down e Elevada Forne 2013, estiveram presentes os melhores pilotos nacionais e internacionais. Foi uma prova muito disputada, numa pista de qualidade inigualável e com elevado índice de dificuldade e de espetacularidade. No final, organizadores e atletas estavam muito satisfeitos com a prova.